A Universidade Federal, ela é um veículo de educação, de transformação social, de disseminação da cultura, onde se espalha a sabedoria. E é importante a Universidade que ela contribui para a emancipação das pessoas, para a libertação das pessoas. Ela tem que estar junto com o povo e o povo tem que estar junto dentro da Universidade. E por esse motivo que a gente está aqui, de norte a sul, defendendo as instituições públicas federais de educação. As Universidades Públicas Federais são referência na qualidade de ensino. De pesquisa e de prestação de serviços à sociedade. Elas têm mecanismos que garantem a eficiência da gestão e a permanente melhoria do controle de qualidade de ensino para prestar contas a você. Afinal, o investimento é feito com o seu dinheiro. O dinheiro do povo brasileiro. O investimento que cada brasileiro faz, aquele que você faz, nas universidades públicas, também produz uma rede de equipamentos públicos. Como museus, cinemas, teatros, ginásios, áreas de lazer e esportes. As universidades públicas promovem pesquisa e inovação. É por isso que o Brasil subiu da 23ª para a 13ª posição entre as nações, quando o assunto é ciência. Quem estuda numa universidade pública está preparado para alcançar os melhores postos no mercado de trabalho. Sobretudo, a possibilidade de transformar a sua realidade, a realidade da sua comunidade e da sociedade brasileira. As universidades, por serem públicas, abrem espaço para a diversidade que caracteriza a identidade brasileira. As universidades públicas valorizam a cultura popular transmitida por muitas gerações. Um país só consegue alcançar o desenvolvimento quando investe fortemente em educação de qualidade. As universidades, principalmente a federal, que dão chances para as pessoas se formarem em medicina, por exemplo, que é muito caro. Ela está cumprindo uma grande missão da formação dos profissionais e dos interlocutores brasileiros. A universidade pública é patrimônio do povo brasileiro. É de todos nós. A universidade pública é uma universidade pública. Ela é sustentada pelos impostos que nós pagamos, pelas contribuições que nós damos ao Estado, pela autorização que nós damos ao Estado para estabelecer suas políticas, enfim, a nosso favor, a favor do público. A universidade pública é isso. É uma universidade que trabalha por nós, para nós e conosco. A universidade pública é uma universidade pública.